Olá pessoal! Olha eu aqui de novo! Hoje eu vim falar de um super sorteio que vai rolar aqui no canal E esse sorteio eu sei que vocês vão amar Que é de um hoverboard! Galerinha, nem eu tenho! Então, pra vocês saberem melhor, solta a linheta! Gostaram, galerinha? Eu amei! Não deixe participar, viu? Sigam todas as regrinhas e boa sorte!